Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre testes não paramétricos em uma situação onde a gente tem uma única amostra. Essa rotina que a gente vai utilizar nessa aula aqui, ela está disponível para vocês na descrição do vídeo. E aqui nós vamos aprender então como que a gente trabalha nesse caso, nesse tipo de situação. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um caso onde nós temos a altura de alunos do sexo masculino em uma determinada turma. Então, tem aqui o primeiro aluno 1,60m, outro 1,61m, 1,85m e a gente precisa trabalhar então com esse conjunto de dados. Inicialmente, a gente pode fazer uma pergunta, será isso segue distribuição normal, será que não segue distribuição normal? Para isso, a gente pode fazer um histograma com esses valores. Aqui dentro do histograma a gente vê que não está aqui uma distribuição em formato de sino direitinho. Se a gente colocar aqui uma densidade, a gente vê que não tem uma distribuição normal muito legal. A gente pode também utilizar um teste estatístico. Então, a gente está utilizando um histograma aqui, que seria uma metodologia visual, a partir da qual a gente vai identificar se há ou não normalidade. E tem um teste Shapiro-Wilk, que é um teste muito legal, que nos serve para a gente verificar se há ou não normalidade. Quando a gente utiliza o teste Shapiro-Wilk, nossa hipótese nula é, os dados se aderem à distribuição normal. Hipótese alternativa, os dados não se aderem à distribuição normal. Aqui, como a gente consegue ver, nosso p-valor foi maior que o nosso nível de significância, maior do que 5%, 0,05. Então, eu não rejeito H0, posso admitir que esses valores, eles se aderem à distribuição normal. Então, a gente pode utilizar um teste paramétrico. Um teste paramétrico que a gente costuma utilizar quando a gente tem uma única amostra é o teste T. Para quem quiser saber mais sobre o teste T, basta colocar a interrogação T.Teste, que aqui vai ver como a gente consegue utilizar o teste T, o que seria cada um desses argumentos. Mas, inicialmente, se eu vier aqui e colocar T.Teste, colocar o objeto que está carregando esses valores de altura, nós vamos ter aqui a nossa média, aqui é a média de altura que nós temos, temos aqui o intervalo de confiança, considerando aí o nível de 5% de significância, temos o valor de T calculado, o valor de grau de liberdade, temos aqui o p-valor. Quando a gente não coloca nenhuma informação dentro aqui dessa função, nós estamos verificando se essa nossa média é igual ou diferente estatisticamente de 0. O default no teste T é fazer um teste bilateral, para você ver se é maior ou igual a 0. Mas eu posso vir aqui e colocar a média nacional. A média nacional, a média brasileira para a altura de 11 é 1,71 m. Então, eu posso vir aqui e colocar MU, MU é um parâmetro aqui, dessa função T.Teste, igual a 1,71 m. Se eu fizer isso, nós vamos conseguir verificar se a média que nós temos é igual ou diferente estatisticamente de 1,71 m. Igual ou diferente porque nós estamos fazendo um teste bilateral, um teste bicaudal. Então, a hipótese nula, a altura dos homens é igual à altura média nacional. Hipótese alternativa, a altura dos homens dessa turma é diferente da altura nacional. Então, nós temos aqui o p-valor que é maior do que 0.05. Então, a gente não rejeita H0 e admite, então, que a altura desses alunos não se difere da média nacional. A gente poderia fazer também um teste unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Para isso, basta colocar aqui a alternativa, que seria a nossa hipótese alternativa. E aí seria, hipótese nula, a altura dos homens é igual à média nacional. A hipótese alternativa seria, a altura dos homens é menor do que a altura nacional. Se essa for a nossa hipótese alternativa, se a gente vai fazer um teste unilateral, aí basta nós colocarmos aqui esse argumento dentro da função. E caso contrário, se eu quero saber se a altura dos homens da nossa turma é maior do que a média nacional, vou dar aí com o ctrl enter, nós temos aqui a nossa hipótese nula, onde a gente rejeita a hipótese nula e admite que a altura dos alunos é igual à média nacional. Vocês podem ver que o p-valor muda em função de qual hipótese que nós estamos considerando, mas, de qualquer forma, todos esses testes são testes paramétricos. O teste T a gente está fazendo aí para a suposição que esse nosso conjunto de dados segue a distribuição T. Lembrando que a distribuição T é uma generalização da distribuição normal para situações onde a gente tem um tamanho amostral pequeno. Mas se eu tiver um tamanho amostral muito grande, a minha distribuição T será idêntica à minha distribuição Z, minha distribuição normal padronizada. Mas vamos imaginar que a gente queira utilizar um teste não paramétrico. Nós já falamos nas aulas anteriores que em algumas situações é legal a gente utilizar testes não paramétricos quando não servem a distribuição normal, ou quando a gente está trabalhando com um score, com uma nota, por exemplo. Esses testes são legais. O teste que a gente utiliza nesse caso é o teste Wilcox, ou teste Wilcoxon. Wilcoxon é uma abreviação de Wilcoxon, na verdade. Hoje a gente está trabalhando aqui com a soma dos rinks. Depois vocês podem fazer uma leitura aqui nesse material, que vocês vão verificar como que são os argumentos que a gente precisa colocar dentro dessa função. Mas de qualquer forma, basta nós considerarmos aqui o mesmo assocínio anterior. Se nós colocarmos aqui apenas a nossa variável resposta aqui dentro, a gente vai ter o p-valor. Esse p-valor indica para a gente que a média da altura dos homens é diferente de zero. Apareceu uma mensagem aqui, pessoal de perigo, e ele está querendo dizer para a gente que nós temos um tamanho a mostrar um número muito pequeno. Então esse p-valor que a gente tem não é exato, ele é apenas aproximado. Então é isso que essa mensagem aqui quer dizer. Se nós quisermos saber se a altura desses homens é igual ou diferente da média nacional, basta acrescentar um MU aqui dentro. E aí a gente vai ver que não se difere da média nacional. Se eu quero saber se a altura dos homens é menor do que, é igual, hipótese noiva, ou hipótese alternativa é menor do que a média nacional, basta colocar aqui esse argumento. Vou dar um control, enter. Na verdade, daqui é um teste unilateral. Vou até mudar aqui, ficou errado. Unilateral. É um teste unilateral. Se nós quisermos saber se é igual ou maior do que a média nacional, a gente vai colocar aqui esse maior. Então a hipótese noiva é igual ou quanto a alternativa é maior. Se eu der um control, enter aqui, a gente vai ver que nós também não rejeitamos a gazela. Admitimos que não há diferença entre a média da altura dos nossos alunos e a média nacional. Então, nessa aula aqui, a gente viu como que fica essa questão do teste não paramétrico em uma situação em que nós temos apenas uma amostra e de brinde, vamos dizer assim. A gente aprendeu também como que a gente trabalha nessa mesma situação quando a gente tem um teste paramétrico. Então é isso pessoal, se inscreva aí no canal e na próxima aula a gente vai aprender mais coisas interessantes sobre estatística não paramétrica. Até a próxima aula.